O prefeito é empregado de todo o mundo, e vocês fazem a resposta. Então eu tenho que retribuir, e vocês têm que ter todos os direitos igual em qualquer cidade. Por isso que eu resolvi dar 40% de saúde e idade para todos os garim. Eu não fiz favor, eu cumpri a lei. Eu achei muito justo. Agora eu só quero que vocês colaborem, porque o povo é patrão, e o povo vai querer ver a rua ali. Nós vamos fazer a rua mais. Esse aí é o prefeito, da cidade de Palatino, Espírito Santo. Esse aí que é um cidadão de bem, olha só a situação dele aí.